Música Música Olá caramba do que gostasse desse vídeo Ateliê Senhora já está quebrando meus ouvidos Esse é esse jogo Super Donkey Kong Vem sem nós Para ai Seu famoso Mega Drive Iiii E esse daqui é o que? Ah o Donkey Kong para Mega Drive Você pensando ai Ficando todo cristão ai Falando que não existia Donkey Kong Para Mega Drive Seus problemas acabaram Esse daqui é o Donkey Kong O Donkey Kong E agora você pode dizer Você Queria jogar Donkey Kong Então Os problemas Acabaram Porque esse Donkey Kong aqui Queria te deixar Mais animado Do que podemos ver Talvez até mais triste Porque se você for ver bem Essa fase aqui É de outro jogo Do Donkey Kong Do Donkey Kong 3 E Também Os inimigos fazem barulhos estranhos Quando eles morrem E se você E se você for jogar esse jogo Recomendo Recomendo muito Que você Esteja paciente Porque A música Vai ficar dando Um loop Infiniti Retro Ok E E Além do mais Olha só que coisa mais imita É Essas 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 moças Fazem barulho de De gente morrendo E olha só o chapão O chapão mais difícil O chapão Isso não é o chapão Na verdade Ah Esse daqui é um dos Jogos Podres O Do Donkey Kong Mega Drive Mas Vocês acham mesmo que esse jogo é bom? Olha o barulho do rato velho Ele morre por toda a cabeça E A primeira fase Que parece Ela já é Mais difícil do que Tudo No mundo Ele joga o barril de um jeito estranho Bom Até que o gráfico é bom Mas olha o barulho do rato quando ele morre Um barulho de peidão Não sei Peidão Peidão Meu amigo Meu amigo peidão E Pra você se lançar do barril É muito fácil É É Muito bom esse jogo Jogo lindo Esse jogo aqui é para as pessoas que tem deficiência Caso você tenha deficiência Joga esse jogo Aí Você vai ficar com mais deficiência ainda Eeeeeee Que daora Hum Esse daqui é um Mahat Do Donkey Kong original Bem 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 É Bem Fico você passar da primeira fase Porque a primeira fase já é Toda estranha E E Você olhar bem o seu personagem Você morre de uma forma estranha Olha só isso Compara isso com o Donkey Kong original Você vai ver que isso daqui é um cocôzão Além de não ter o Donkey Kong nesse jogo E ai O jogo do Donkey Kong Ele não tem o Donkey Kong E ai Hum Um Toque alguma coisa Você morre É E olha essa música tocando ai É quase inutil você pegar os valores nesse jogo De qualquer jeito você vai morrer mesmo É Essas libélulas Que faz esse barulho do cabelo Hum Nem me diga Olha o senhor ali é um monstral É E ele faz barulho de carro freando É E ele faz barulho de carro freando Porque Porque jogo bom É jogo bonito E é isso ai E Então tem uma dica Você estava triste com o seu Mega Compre esse jogo Você só vai ser um pouco estrupado por canhões de Dinotauros E ratos que fazem barulho de carro freando E outros que fazem barulho de peito Uau Se você jogar esse jogo comendo Aposto que você vai conquistar cara Ainda bem que eu já dormi Aumentação do boneco é escroto Os barulhos são horríveis Mas O doki kook Tá ai Tá Você pode jogar em agora No seu Mega Drive Ae Você queria jogar tanto do doki kook Você queria jogar tanto do doki kook O seu Mega O seu Mega Tá ai Cara Mas Qual que eu me entendo E joga logo maldito Porque senão Você vai Sofrer Jogando esse jogo É um pouco mentira É muito estranho Tipo os inimigos da primeira fase Já são Esse bicho de canhão Não é assim cara Por que que eu colocaria o inimigo Na sua primeira fase Com os bichos lá de canhão Os movimentos são lerdos E você morre E volta para o começo da fase Ai Fala sério Esse jogo né Nem Só musiquinha É entediante Faz você querer sair do jogo O barulho dos bichos É um troço Mojento Esses Esses Bichos Faz barulho De gente morrendo A movimentação É lenta E a física Desse jogo É muito lixo Ou seja Quer jogar Um jogo Bom Joga Esse Faz parecer Kung Kung 97 Uma obra de arte Ah E quem disse que esse jogo só tem uma fase Claro que não Você salva essa fase E pode parar em outras fases Mas claro Isso conforme você passa E adivinha só Você chega nessa outra fase Que tem a mesma música E vai Uma coisa Aí você fala E o Tuki Kong O que que ele faz? Ele gira? Quer saber de uma coisa? Não Ele não dá aquele giro clássico dele Sabia? E o jogo trava Bom O jogo aparentemente travou Ou seja Parece que vamos ter que parar por aqui Se você gostou do vídeo Dê like E favorite também E se você gostou do vídeo Também se inscreva no canal Para receber mais novos vídeos E Então Você será feliz jogando esse jogo Porque na segunda fase Se você carrega esse barril E chega até Um certo ponto O jogo vai travar Então Seja feliz E jogue do Tuki Kong No seu lugar atrás Fui